Música Pastor, essa é uma notícia hoje Nacional Você pode acessar www.joelhembel.com.br Está sendo transmitido ao vivo E ali tem os comentários Eu não costumo fazer isso Não é muito abraçar hoje Não é um abraço, tá? Seja bem-vindo Como é que eu estou no ano? Eu queria que ela viesse hoje vestida Com uma roupa bonita que ela tem na sua casa Sim É Mas ele não deu pra ver Mas eu vou chegar lá E quanto tempo você está na igreja? Dois, três meses Trabalhou quanto tempo No ano vai na manhã que você é? Dois meses Qual é a tua função? É de incorporação É uma parada E tu tem... Quanto tempo eu vou te formar Chegar a esse ponto? Aonde eu cheguei há 26 meses Para dar de centurião Que é uma das maiores coisas De uma coisa Que é a tia de mim e a irmã e a irmã e a irmã e a irmã Aleluia Pastor e a pastora que você receberam um abraço Te receberam Te terminaram alguma vez Te tomaram alguma coisa Te exigiram alguma coisa Te exigiram do jeito que vestiram Te vestiram, não vestiram Mandaram que pegar a camota Então se te recebemos aqui Perde-se e entrega tua vida pro Jesus agora Diga assim também Senhor Jesus Eu crescendo de ti Eu crescendo de ti Eu abro meu coração Eu abro meu coração Te recebemos Te recebemos Como meu único Senhor Como meu único Senhor E o único Salvador E o único Salvador E eu dou os meus pecados E me abro minha fé Agora Eu quero receber teu Espírito Santo Eu quero receber teu Espírito Santo Vem aqui o Senhor Traz aqui Volta a mão sobre ela Eu tenho uma mensagem para os meus irmãos do Vale do Amanhecer Vocês esperam a revelação de Jesus Olha o que está para acontecer Está aqui Vem O Espírito de Jesus está aqui E todos aqueles Como eu Eu comecei no terreiro de Umbanda E fiz tudo o que podia Eu fui um servo muito fiel Trabalhei na religião E fui desenvolvendo Umbanda Quimbanda, Candomblé, Magia, Budismo, Nova Era E outras tantas coisas Até Algumas que vocês não conhecem E Jesus viu a minha dedicação E disse Eu quero ir para mim E se serve E essa é a proposta desse apóstolo E dessa apóstola Estão aqui para abençoar E levar a um novo nível Esses irmãos amados Está chovendo? Está chovendo? Está feliz aqui? Muito Você se sente em casa aqui? Está chovendo O que você diria que os meus irmãos que estão Ainda não conhecem o Vale do Amanhecer? Que eles estão perdendo Poder da Escrição Poder da Escrição Essa é a coisa Você vai ficar bem recebidos De todos Amém Serão bem recebidos Serão bem recebidos Essa é a proposta do apóstolo Os demais irmãos Dessa irmã Do Vale do Amanhecer Esse homem ama aquele povo E a pastora também E aqui tem um povo que ama E recebe maravilha Não recebe? Diga Aleluia Aleluia Então se você ama Os nossos irmãos do Vale do Amanhecer Começam a aplaudir Vamos, vamos, vamos Olha, todas as pessoas que nos receberam hoje De maneira tão carinhosa Lá no Vale do Amanhecer Acho que o Fernando Fernando E quero convidá-lo Que vocês venham estar conosco Nós somos a hoje Olhamos E percebemos Vocês são convidados Nós A fazer parte dessa família Amém? Fernando Deus abençoe Aplausos 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 E eu quero reiterar Que nós amamos os nossos amigos Nossos amigos do Vale Nossos companheiros Eu sei que o Senhor vai trazer Uma visão diferenciada Sobre os nossos amigos Amigos que amamos Amigos que nós estamos aqui esperando De portas abertas E eu tenho certeza Que um dia Eles entrarão aqui Para juntos Celebrarmos A presença de Deus Todo-Poderoso Que um dia Resgatou As nossas vidas E deu a vida No Calvário A vida do Seu Filho Jesus Por todos nós Amém? A vida do Seu Filho Jesus A vida do Seu Filho Jesus A vida do Seu Filho Jesus